Mantei a mente hermética, retrai em minha poética De um sonhador sem asas, de um sonhador sem asas Seria pérfido supor, encontraria vigor Para andar entre as nuvens, para andar entre as nuvens Sonhar o sonho impossível, mesmo não sendo incrível Pois interessa viver, pois interessa viver Na imagem retrátil, da existência volátil Da qual me fiz sem soror, da qual me fiz sem soror Sem palavras, o homem ficará Só Sem Tertura O homem virará Pó Sem amar deixará Duances engarrafadas Memórias desesperadas De quem deixou de sonhar Seria pérfido supor, encontraria vigor Para andar entre as nuvens, para andar entre as nuvens Sonhar o sonho impossível, mesmo não sendo incrível Pois interessa viver, pois interessa viver Na imagem retrátil, da existência volátil Da qual me fiz sem soror, da qual me fiz sem soror Sonhar o sonho impossível, mesmo não sendo incrível Pois interessa viver, interessa viver